Esta terça-feira é um dia decisivo para o futuro dos americanos. Dia de votação e expectativa sobre o resultado das urnas. O jornalista Jackson Willebrink, egresso da UDC e que mora nos Estados Unidos, conversou com o DC Notícias Web e falou um pouco desse dia movimentado e cheio de dúvidas. Hoje, dia 3 de novembro, dia de votação. Hoje é o último dia que os americanos irão votar para a presidência aqui. A disputa está bem acirrada entre Biden e Trump. Ou seja, eu fiz algumas anotações aqui importantes para a gente falar sobre, que é muito importante nesse momento de eleição presidencial, e também para governantes. Ou seja, aqui a gente está votando não somente para presidente, mas também para outros postos. É importante ressaltar muito aqui, o primeiro ponto, é que o voto aqui nos Estados Unidos, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Ou seja, muitos americanos podem deixarem de votar hoje, num dia muito importante. Aproximadamente mais de 100 milhões de pessoas já votaram antecipadamente. Isso favorece um pouco o lado do Biden, porque até o momento, aqui nas estatísticas, nós estamos em tempo real que ele está 85% dos votos da população, enquanto o Trump está com 14% da população. Mas isso a gente ainda tem que entender melhor como funciona a votação aqui nos Estados Unidos. É um pouco diferente do Brasil, mas é importante ressaltar. Existem duas formas de você votar nos Estados Unidos, uma pelo correio, que é feita pela correspondência, e outra pelos pontos de votação. Então, tudo pode acontecer, porque os eleitores votam nos seus candidatos, por exemplo, na presidência Biden ou Trump, e nessa votação é enviada para os colégios eleitorais, onde foi votado. E são os representantes desses colégios eleitorais em que definem quem será o novo presidente. Então, são 540 representantes de colégios eleitorais que vão definir quem é o presidente dos Estados Unidos. Essa é uma informação que poucos sabem, mas que é assim feita a votação aqui nos Estados Unidos. Comparando a 2016, esse ano foi um ano de recorde. As pessoas decidiram realmente votar por conta da pandemia, então, votaram por correios, como aqui tem duas formas de você votar, ou nos postos de votação, ou fazer um voto pelo correio, por correspondência. Então, essa é a grande diferença que nós temos em comparação dos Estados Unidos com o Brasil, e essa é uma dúvida, essa é uma questão muito importante aqui na questão dos votos dos Estados Unidos, porque as pessoas estão votando antecipadamente, a votação está favorecendo o Biden, mas a gente ainda tem que esperar, porque os representantes, eles vão colher todos os resultados de todos os distritos, que são os colégios eleitorais, para depois definir um voto total, um resultado final. Então, a gente precisa ainda esperar um pouco aí, aguardar os ânimos, né? Aqui o dia está bastante calmo, hoje o dia está bem tranquilo. O que nós temos aqui também é que um dos Estados que mais tem a preocupação dos candidatos é a questão dos swing states, que são chamados. São Estados, são distritos, como aqui na Flórida, em que as pessoas, elas são divididas. São republicanos e democratas, meio a meio. Então, essa é a grande preocupação, porque aqui o que se fala é sobre essa diferença, essa disputa entre republicano e democrata. Trump está defendendo os republicanos e Biden os democratas. Então, essa é a grande disputa do momento, a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado, por mais que Biden esteja na frente, pode tudo muito mudar hoje, porque ainda hoje as pessoas podem votar. Então, tem muita coisa para acontecer aqui, Então, a gente está meio que ansioso para saber quem será o grande ganhador. Outro ponto bastante crucial foi a questão do coronavírus, a questão da pandemia, né? Que rondou o mundo e que também afetou aqui os Estados Unidos. Apesar de ser um país de primeiro mundo, o país também sofreu grandes mudanças. Então, Trump teve que enfrentar toda essa situação para ver como lidar com a questão das mortes, a questão também do comportamento que ele teve no início da pandemia, se foi correto ou se não foi. Então, muitos americanos aqui questionam isso e batem nessa tecla, porque foi um momento muito importante. Bom, a gente espera que as fake news não atrapalhem tanto assim as pesquisas, né? Porque as pessoas hoje, apesar de da fake news estar muito avançada, ainda se tem pessoas que estão bem informadas, pessoas que buscam veículos com informações verdadeiras, veículos confiáveis de informação. Então, tudo pode acontecer. Por mais que Biden possa estar na frente com a questão da quantidade dos votos, a contagem é feita diferente, é feita com uma probabilidade a respeito dos votos. Então, tudo pode acontecer, né? Então, a gente é o momento é esperar e ver o que vai sair desses resultados, qual vai ser o ganhador, quem vai ser o futuro presidente aqui dos Estados Unidos.